A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem entre os seus representantes, e aí estamos falando de 193 países, uma agenda de desenvolvimento sustentável que segue até o ano de 2030. E esse programa contempla um guia acadêmico destinado aos estudantes. E foi justamente nele que foram escolhidos sete trabalhos de TCC do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip. E hoje nós temos o prazer de receber aqui um destes alunos, o Vitor Poiani de Moura. Ele que agora é um ex-aluno do campus da Unip de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Malu. É um prazer. Obrigado, Unip. Obrigado por me receber aqui. Muito bem. Temos aqui também a orientadora desse projeto, a professora doutora Valéria Eugênia Garcia. Seja muito bem-vinda, Valéria. Agradeço demais essa oportunidade, Malu, e muito orgulhosa do sucesso e de bom desenvolvimento do aluno Vitor. Puxa, eu consigo imaginar a sua alegria, né? Porque nós estamos falando de sete trabalhos, né? E não é pouca coisa, né, Valéria? De fato. É um avanço e uma expressão até nacional do curso da Unip e da forma com que nós conduzimos os nossos alunos e os nossos trabalhos. O Vitor, bom, parabéns para você. E eu queria começar essa nossa conversa te perguntando que projeto foi esse que a ONU destinou esse olhar de premiação. Bom, o meu projeto é o Porto Seco de Ribeirão Preto, né? O Porto Seco Santos Dumont e o Centro de Apoio aos Caminhoneiros, né? O CAC. E o meu projeto, ele é basicamente uma estação aduaneira, né? O que é uma estação aduaneira? É onde é feito o processo logístico e controle de importação e exportação das mercadorias num porto descentralizado. Então, como tem o Porto de Santos, o Porto Seco é um porto que está longe, é o literal da palavra, que está longe do oceano. Então, a estação de controle de mercadoria, por exemplo, no centro de Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior, numa macro região do interior, que faria o controle antes desse produto estar indo para o porto principal, para poder ser feita a exportação, enfim, o destino final. E junto com esse projeto, eu incluí o Centro de Apoio aos Caminhoneiros, que foi uma iniciativa que eu tive, porque, querendo ou não, a profissão, os caminhoneiros, eles são muito desvalorizados. E eles são a principal engrenagem que fazem grande parte do sistema econômico funcionar. E a partir do momento que eu tive esse olhar mais cuidadoso para esses profissionais, eu vi como era precário a situação de várias vertentes do serviço deles. Então, eles... Se você parar para pensar, o caminhoneiro, o que ele tem para poder descansar? Nada. Ele precisa pagar para ir para um hotel, para um hostel, alguma coisa nesse sentido, para se alimentar, para poder ter um espaço para descansar. E eu também tive a oportunidade, eu tenho um amigo que mora em Foz do Iguaçu, e existe um porto seco lá, o maior, inclusive, da América Latina, e ele me pontuou algumas coisas que aconteciam nesse porto seco, dos caminhoneiros terem que descansar dentro do caminhão, por não ter espaço e etc. E eu tentei, de uma forma, sanar todos esses problemas no projeto do meu porto seco junto com o CAC, que era trazer dignidade para essas pessoas que são tão essenciais para o sistema funcional da logística, da logística, do sistema alfandegário em si. Porque, Vitor, por vezes, os caminhoneiros têm que dormir no próprio caminhão. Às vezes, eles não têm nem condição de procurar um hostel, um hotel, um pequeno hotel e tudo mais. Eles estão tão cansados que eles dormem na cabine do caminhão. Meu pai foi um caminhoneiro, então eu sei bem do que você está falando. E é interessante saber de onde veio essa inspiração. Então, quando eu comecei a fazer o projeto, essa história é até engraçada, porque a minha ideia principal não era fazer o porto seco. Eu comecei com a ideia de fazer o aeroporto internacional de Ribeirão, e aí eu tive uma conversa muito séria com a Valéria, que a Valéria falou assim, não, eu acredito que você possa fazer esse projeto, só que ele realmente é funcional para a cidade de Ribeirão. E aí foi quando saiu a notícia que Ribeirão ia receber uma expansão no aeroporto para começar a receber cargas internacionais. E aí a Valéria falou assim, olha, dá uma pesquisada sobre portos secos, me passou algumas referências internacionais, e aí quando eu comecei a pesquisar, eu olhei e falei, nossa, é isso daqui. Não tinha, e foi um desafio, porque assim, é um tema de TCC que não é comum, não tem, não tinha referência. Então eu tinha que buscar, eu tive que pesquisar muito, entender processo logístico, entender faixa vermelha, faixa verde, toda essa parte para poder começar a minha pesquisa do TCC, enquanto tinha gente que já estava quase no projeto. Então eu tive que estruturar uma inteligência sobre logística para poder pensar como que eu melhoraria algo que eu nem conhecia ainda. Ô Valéria, ele só podia chegar na ONU mesmo, né? Porque ele já pensava no aeroporto internacional, agora um porto seco, quer dizer, realmente ele pensava longe. Como é que foi o início desse trabalho, dessa convivência entre vocês, Valéria? Olha, é um trabalho complexo, de fato, e nós, professores, temos o cuidado de acompanhar o início dos alunos, o início do desenvolvimento, para protegê-los das suas próprias escolhas. Porque algumas escolhas realizadas na emoção e na ansiedade do início do trabalho podem acarretar problemas insolúveis no meio do trabalho, para o final do trabalho. Então a gente tinha que assegurar que o Vitor, com a capacidade que ele tem, que ele é um ótimo aluno, muito acima da média, mas que ele conseguisse se valer dos instrumentais de projeto para que ele conseguisse chegar no final. O nosso objetivo era que ele conseguisse chegar no final. E lembrando que foram três orientadores simultâneos, o professor Edson Salerno, a professora Norma Matins, que não pode estar aqui com a gente hoje, que ela está em aula, e eu, a Valéria Garcia, que fui a introdutora da ideia do Porto Seco. Mas os outros professores contribuíram e muito para o bom desenvolvimento do projeto do aluno. Vitor, agora, o teu projeto, no que ele beneficia os caminhoneiros? Eu queria que você explicasse para a gente, depois talvez a gente possa ver com imagens e tudo mais, para chegar mais perto da gente nesse projeto, porque eu estou curiosa. Bom, tem algumas imagens que eu mandei para vocês, e nessa parte, que é o CAC, que é o Centro de Apoio aos Caminhoneiros, ele é um prédio institucional, ele tem cinco andares, e cada andar ele é subdividido para um segmento. Então, por exemplo, na recepção, eles têm uma área onde eles conseguem sentar, descansar, tomar um café, fazer alguma coisa ali, enquanto eles aguardam o processo aduaneiro, porque é mais ou menos assim, de uma forma resumida. Ele vai entrar com o caminhão, o caminhão tem uma nota fiscal, essa nota fiscal precisa ser conferida, e aí, a partir do momento que ela é lançada nos sistemas governamentais, ele precisa ser conferido, se tiver qualquer coisa diferente da carga para a nota fiscal, ele vai precisar passar por uma triagem. Então, nesse momento da triagem, que é onde os caminhoneiros ficavam dentro do caminhão, ficavam esperando horas, sem saber sem retorno nenhum. Então, a minha ideia fosse que ele deixasse o caminhão no condomínio logístico, e ele tivesse esse local separado, onde ele pudesse ir, descansar, tomar um café, nesse primeiro andar. A partir disso, ele já começa a ter item de higiene básica, então, tem vestiário masculino e feminino separado, parte com locker, que significa que são os armários, que eles podiam deixar as coisas ali, para poder... Ah, eu vou deixar as coisas no Porto Seco e vou dar uma volta no shopping, que é ali do lado de onde o projeto foi instalado. Então, é mais para gerar um conforto para ele. No outro andar, eu tenho um restaurante, que seria o projeto em parceria com o Sindicato dos Caminhoneiros, que, para não ter um custo, ou ter um custo menor, para que eles pudessem também ter uma refeição digna, num local digno, que eles pudessem descansar realmente. E no último andar desse edifício, seria um local onde eles poderiam dormir ou eles poderiam descansar. Seriam duas salas separadas, separadas não com quartos, mas com charabes, com colchonetes, para que seja, não para uma permanência muito longa, mas que eles consigam pelo menos dormir umas três, quatro horas ali, que eles consigam adaptar para a rotina deles, e que não tivesse um custo elevado. Porque a gente sabe que a rotina do caminhoneiro, ele está em uma cidade num dia, está em uma cidade na outra, às vezes ele fica uma noite, fica metade da noite, sai na madrugada. Então, seria para... Esse prédio, ele é literalmente para ajudar o seu apoio do caminhoneiro, enquanto ele estiver fazendo esse processo logístico. Ai, maravilhoso. Valéria, é interessante o curso de arquitetura e urbanismo, ele pensar nesse tipo de coisa, quer dizer, na qualidade de vida, e no ser útil, você vem ali para resolver algo que traz, por exemplo, a questão dos caminhoneiros, quer dizer, está no nosso olhar, ele não sai da nossa frente e, por vezes, não se vê. E o Vitor tem esse grande mérito, não é, Valéria? Verdade, Malu, e eu preciso, eu estava quase pedindo uma parte, eu não quis atrapalhar o Vitor, porque, às vezes, a gente pensa no projeto, na sua condição arquitetônica, construída, e não leva em consideração o que ele levou em consideração. Meio ambiente, os problemas sociais e, consequentemente, o problema urbano da sua situação de localização e do bairro onde ele está inserido. Então, é um projeto de intervenção urbana e arquitetônico simultaneamente. É muito mais do que a construção do Terminal Adoaneiro. E ele não está puxando a sardinha para o lado dele, que tanto que ele já trabalhou. Por enquanto. Essa parte que a Valéria falou foi muito legal, porque eu já morei naquela região. E eu sei dos problemas que existiam ali. É uma região... Não vou te falar que tem... Chega a ter ocupações ou algo nesse sentido, mas são bairros que têm um porte aquisitivo menor, as pessoas são mais humildes. E toda aquela região que envolve ali o trevo, sem ser para o lado do shopping, que já começa a melhorar um pouco, é uma região que é fragilizada em questão de equipamento urbano. Então, é um bairro que tem muita criança, que tem muita família, e o único equipamento urbano que eles têm lá é uma avenida que tem uma ciclofaixa. Então, não tem um parque, não tem algum local para recriação, e é muito segregado isso. Então, a partir do momento, para mim, a arquitetura tem que ter sentido. Não adianta eu ter um prédio bonito, uma fachada linda, maravilhosa, se ela não tem sentido, se ela não tem uso. É uma arquitetura vazia. Então, a ideia do meu projeto é... Sempre foi a minha preocupação como eu ia implantar 40 mil metros quadrados de projeto numa malha urbana sem afetar o entorno e sem afetar o trânsito nas vias expressas, né? Então, a partir do momento que eu fiz a implantação, eu já fiz a implantação perto da saída das pistas para que o caminhão consiga entrar numa via alternativa. Sobre a questão dos equipamentos urbanos, eu fiz a implantação de um lago, eu fiz a implantação do mirante, espaço kits, ciclofaixa, pista de skate, para que as pessoas... Porque, pensa, imagina 40 mil metros construídos e murados. É simplesmente uma área comercial que ninguém consegue acessar. E aí, a partir do momento que eu trago esse equipamento urbano para dentro do meu projeto, eu torno o meu projeto mais seguro, porque as pessoas vão estar lá dentro, e eu consigo tornar aquela área que não tinha utilização nenhuma num equipamento onde vai ter pessoas no final de semana, vai ter pessoa à tarde, vai ter pessoa à noite, tornando tanto a região mais valorizada quanto mais segura também. Olha, que interessante, mas agora me chamou a atenção. Por que uma pista de skate? Justamente porque vai atrair a população, quer dizer, não só para os caminhoneiros, então não é algo só para os caminhoneiros, é isso? Exato. É um equipamento urbano, é para a população daqueles 5, 6 bairros que englobam a região ali poder utilizar. E por que eu coloquei a pista de skate? A pista de skate, a gente tem uma em Ribeirão já, que é um parque que é centralizado, ele é no centro de Ribeirão, na parte mais antiga de Ribeirão. E o pessoal vai lá, o pessoal gosta de utilizar, só que é um parque que às vezes fica fechado, ele não é um parque que é aberto ao público todo dia. E a ideia é que, por questão de vandalismo, etc., outras vertentes, por causa da região central de Ribeirão. E a minha ideia era fazer um parque que fosse aberto a qualquer momento, para que essas pessoas que não conseguissem utilizar lá, viessem para o parque do Porto Seco, e para que comece a gerar um fluxo, gerar uma utilização numa área que não teria essa utilização. Agora eu quero fazer uma pergunta, que é destinada aos dois, começando por você, Valéria. Na sua visão, a sua avaliação, o que que, vamos dizer, suscitou essa aderência da ONU? Por que que ela premiou um trabalho como esse do Vitor? Olha, é um trabalho que chama atenção pelo tamanho, é um trabalho bastante complexo e grande, com uma quantidade de pranchas bastante... a se levar em consideração. É atípico ao número de pranchas de um trabalho de graduação normal. É um trabalho fora do padrão, acima do padrão. E os assuntos tratados, é uma miríade de possibilidades que se abre, inclusive, para o debate público, que está aberto na cidade, de como, onde deveria ser, e como deveria ser a localização do aeroporto e a localização do Porto Seco. Se seria... que foi uma discussão que a gente teve em aula também. se esse Porto Seco seria no terminal aeroportuário ou se ele seria fora do terminal aeroportuário para que atendesse a malha rodoviária que proporcionaria a dispersão, a chegada desses produtos que serão exportados ou a dispersão dos produtos que acabam chegando também pelo Porto Seco. e a discussão da localização com duas áreas que ficaram em debate entre os professores, eram três e depois se transformaram em duas para uma próximo ao aeroporto e, no final, a área vencedora dos debates nessa conexão rodoviária que ele escolheu, porque ele já conhecia o bairro e assim por diante, como ele já falou. Mas os 17 pontos do desenvolvimento sustentável da ONU são importantíssimos para o curso de arquitetura. O trabalho do Vitor atendeu... Ele caberia entre os 17 pontos e muitos deles. A gente acabou, junto, conversando, decidindo pela questão da empregabilidade. Mas pelo que a gente está conversando agora, acho que fica claro que o trabalho trata muito mais que isso. é muito mais que a empregabilidade. A questão ambiental, a questão logística, de circulação, de técnica da construção do edifício, a questão da população local e a atenção a bairros que não possuem áreas de lazer definidas e com qualidade. Então, o trabalho do Vitor pode ser levado a um debate público na cidade e ele contribui para esse tipo de discussão. À medida que a gente... Se a gente conseguir apresentar isso publicamente e trazer o olhar externo da comunidade e até da administração pública para entender o quanto a visão do arquiteto e do curso de arquitetura pode contribuir para a melhoria das questões urbanas em que nós estamos inseridos. E é isso. Você quer complementar, Vitor? Não, isso que a Valéria falou é muito importante, porque a partir do momento que a gente selecionou como emprego digno e desenvolvimento econômico, a ODS responsável do trabalho, é basicamente isso que o projeto em si traria para aquela área. Seria levar um emprego digno, seja pelo CAC, para os caminhoneiros terem as facilidades, terem dignidade para poder fazer as necessidades do dia, almoçar, descansar, etc. E também nos prédios comerciais, porque tem o centro de controle que é destinado para escritórios de órgãos governamentais que facilitariam o processo do porto seco, também terem uma qualidade de vida. Porque assim, não adianta eu ter um prédio lindo e maravilhoso, conforme eu falei, numa fachada, com coborró trabalhada, etc. E ele não ser funcional. Porque, vamos supor, aquelas pessoas que estão naquele escritório, elas vão sair, vão almoçar e vão descer para onde? Então, ali do lado do prédio, eu já fiz uma área comercial, arborizada, tudo trabalhado, sabe? Não tem um ponto solto nesse sentido. Cada projeto e cada parte foi pensado de uma forma que realmente fosse funcional. Então, como a Valéria disse sobre levar o projeto à discussão pública, é uma coisa que eu gostaria de fazer muito, porque não foi um projeto que eu fiz sem intenção. Eu queria fazer ele para solucionar o problema. E foi muito propício, porque parece que foi tudo se encaixando. A partir do momento que foi anunciado a expansão do aeroporto de Ribeirão, eu falei, opa, então vai precisar de um porto seco. Aí já começou uma discussão, saiu até uma matéria referente do nosso prefeito, que ele estava tentando decidir se o porto seco continuaria na concessão, porque a gente tem um porto seco que é concedido, ele não é um local feito para ser um porto seco. E se ele ia alterar isso, se não ia alterar. Então, a partir do momento que eu levaria essa visão para o conselho, para a prefeitura, eu acho que abriria, eles entenderiam a importância desse projeto, tanto para o bairro, quanto para crescimento econômico também. Valéria, o que mais te impressionou nesse projeto? Você acompanhou esse projeto durante quanto tempo? e o que mais te impressionou? Olha, foram dois semestres de acompanhamento e o trabalho pela dimensão, ele é bastante impressionante, significativo. Mas vale fazer uma adição ao que o Vitor está falando, que nós estamos na região metropolitana de Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto é a cidade-sede dessa região metropolitana. São várias cidades circunvizinhas que participam de uma transformação no processo de produção de cidade e crescimento de cidade. As grandes metrópoles... Outra coisa, a região metropolitana de Ribeirão Preto é a primeira região metropolitana do estado de São Paulo fora da macro metrópole paulista. Então, é uma inovação e ela foi aprovada em 2016. Então, à medida que nós estamos muito recente, muito próximos à recente aprovação da região metropolitana, nós temos questões que circunscrevem essa questão. O crescimento da cidade, crescimento da geração de empregos, crescimento de todas as cidades circunvizinhas e a demanda institucional de prefeituras para esse tipo de benefício e, inclusive, contratação de profissionais qualificados para trabalhar nas prefeituras cientes da questão institucional da região metropolitana. Isso era uma coisa a chamar a atenção. Não deixa passar, não é, Vitor? Valéria, agora eu queria entender, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu quero entrar no curso, queria entender, por exemplo, como que esse, vamos dizer, esse projeto do Vitor, ou que formação que ele recebeu em sala de aula para ele conseguir uma abordagem, vamos dizer, tão multidisciplinar, né? O que o curso oferece? Olha, Malu, é muito interessante esse teu comentário, porque o curso da Unip, ele vem funcionando, ele é bastante multidisciplinar em todo o seu desenvolvimento estrutural, e a cada semestre os alunos são convidados a participar conjuntamente em disciplinas de projeto que se complementam em projeto urbano e projeto arquitetônico. Claro que, acontecendo desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, a complexidade é mais leve. À medida que o aluno vai crescendo, amadurecendo e adquirindo confiança no instrumental arquitetônico e urbanístico que ele vai ganhando e vai desenvolvendo ao longo do curso, as disciplinas vão se tornando cada vez um tanto mais complexas. E o trabalho do Vitor é uma evidência que o curso da Unip está organizado para privilegiar essa competência multidisciplinar do profissional arquiteto e urbanista. É por aí o caminho mesmo, Vitor? Isso, eu ia fazer até um adendo. Eu tive aula com a Débora, tive aula com a Tati, que são professoras de urbanismo, e isso é uma coisa que mudou. Eu, quando comecei o curso, eu não dava uma visão tão ampla sobre urbanismo. Eu falava, eu queria ser arquiteto, queria ser arquiteto, e é isso. Para mim, é fazer casa em condomínio, fazer projeto, e é isso. E a partir do momento que eu comecei a ter um olhar que nem... Uma coisa que mudou muito foi uma experiência que eu tive na faculdade, que eles levaram a gente no Centro Histórico de São Paulo, e a gente foi numa habitação, numa ocupação, na verdade, que era num edifício abandonado no Centro de São Paulo. E conhecer aquelas pessoas, conhecer aquela história, entender que o urbanismo poderia ser utilizado como ferramenta para ajudar essas pessoas, faz a gente repensar. Eu fico até arrepiado de falar, porque, assim, mudou totalmente a minha visão. Essa experiência foi o que definiu para mim. Tá, eu vou ser arquiteto e urbanista. Eu não vou fazer só um projeto que é só uma casa de concreto, só uma estrutura ali vazia, sem propósito. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, o porte do meu projeto, e o que isso vai afetar as pessoas e a região que ele está sendo implantado. É porque, Vitor, eu fico imaginando que, assim, nós, como profissionais, você vai para o curso, né, Valéria? Você faz um curso, mas, assim, seja o curso que for, no caso, nós estamos falando de arquitetura e urbanismo, mas, assim, o direito, o jornalismo, o que for, todos nós queremos nos sentir úteis, né? A gente quer a melhoria do mundo, né? Pelo menos a gente tem esse sonho, né, o Vitor, e quando a gente sai da faculdade, é esse o propósito de vida da gente, né? E a hora que você pega um curso que consegue mexer com a sua cabeça, porque foi o curso, né? O curso te levou a esse centro histórico e muda a percepção. Quer dizer, aí nós estamos falando, né? Eu quero essa pergunta para os dois, né? Assim, o quanto o curso é valioso no sentido de decidir o destino das nossas vidas, né, Vitor? É, eu, antes de me formar, né, antes de eu fazer o curso de arquitetura e urbanismo, eu fiz dois anos e meio de engenharia antes de trocar para arquitetura. E eu acho incrível como, assim, eu comecei a fazer engenharia e eu falo isso até para outras pessoas que estiverem assistindo isso. Quando você sentir que não está indo, que você sentir que não é ali o seu lugar, é porque realmente não é. Então, eu comecei, eu fiz, eu estava com um monte de DP, e aí eu falei, tá, eu gosto disso, eu gosto da área de construção, mas o que que eu gosto? Tá, eu gosto de interiores, eu gosto de entender como que vai funcionar, tá, então eu já não estou indo mais nessa área de construção civil, eu não estou mais na parte de engenharia, eu estou indo para arquitetura. E aí, quando eu fiz uma inscrição, o primeiro semestre, eu falei, cara, é isso daqui. E aí, a Valéria pode até falar, eu sempre, não vou falar que eu sempre mantive as notas mais altas, mas eu sempre me dediquei ao máximo, porque quando você gosta, é aquilo que eu falo, o projeto em si foi muito desgastante, porque, conforme a Valéria falou, eu fiz mais de 60 detalhamentos, eu fiz mais de 18 cortes, então é um projeto muito extenso. Se eu não gostasse, se eu não quisesse chegar no fim, se eu não quisesse ver o resultado final, não faria sentido para mim fazer isso. E aí, a partir do momento que a gente gosta, que a gente fala, não, eu vou chegar no objetivo, eu vou, isso daqui é para me colocar num outro patamar, a gente faz com gosto, a gente entende que é por um motivo, sabe? E foi isso que me motivou fazer todo o projeto, o porte desse projeto, né? Que deu muito trabalho. Valéria. Verdade. O aluno Vitor, ele é atípico, não, ele é como um aluno normal, mas extremamente dedicado. E bastante resiliente, e é um aluno que inspira confiança no professor. Em orientação, a gente conversa, troca as ideias de direcionamento do trabalho, e o aluno, ele compreende, atende, e nas orientações sequenciais, ele vem produzindo em conformidade com o que foi discutido. O que é muito gratificante para o professor presenciar o crescimento do aluno. e o amadurecimento das competências de arquiteto, urbanista, entre outras competências que a arquitetura proporciona ao formado, acontecendo ao vivo e a cores diante dos nossos olhos. Então, é muito emocionante, e esse acompanhamento acontece de ser muito gratificante nas disciplinas de trabalho de curso. Por isso, eu acho que ele é extremamente merecedor desse prêmio, e deve publicizar isso na cidade também, e imaginar possíveis discussões sobre o seu trabalho na comunidade. Ô, Vitor, ganhar um prêmio como esse da ONU, num trabalho de TCC, muda a vida? Olha, demorou para a ficha cair. No começo, quando a Valéria falou, se inscreve, faz, eu falei, nossa, eu acabei de terminar esse TCC, tinha acabado de terminar a maquete, falei, gente, não sei se eu quero fazer isso, não, porque tinha que fazer prancha, tinha que fazer as coisas, mas eu falei, não, vamos fazer, já estou aqui, já acredito no potencial do trabalho, eu vou fazer. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filho de funcionário, né, minha mãe trabalha na portaria, e para mim, ela trabalhou esses últimos, eu acho que minha mãe está com oito anos de Unip, ela trabalhou para poder me dar essa oportunidade. Então, é reconfortante para mim saber que eu fiz algo, que ela vai olhar e falar, não, todo o meu esforço, todo esse trabalho valeu a pena. Então, ela, quando eu contei para ela, sabe, a reação foi muito boa, então, esse sentimento de missão cumprida é muito bom. Só que o que motiva também é, por exemplo, a partir do momento que eu já estou com esse sentimento, eu quero saber o que eu posso fazer mais, sabe, e eu acho que o que sempre me motivou no curso é isso. Onde que eu posso chegar? Eu já cheguei nesse patamar, até onde agora eu vou, sabe? Então, saber que eu, com 25 anos, recém-formado, já tenho um projeto reconhecido pela ONU, para mim é uma conquista enorme. Não tem o que acontecer. Ô, Vitor, como é que se chama a sua mãe? Minha mãe é Marina. A dona Marina. A gente podia oferecer esse prêmio para a dona Marina, né? Porque você está dizendo que ela é funcionária da Unip, ela trabalha, quer dizer, existe já um envolvimento, uma ligação afetiva com isso, né, Vitor? Eu acho que você podia dedicar esse prêmio a ela. Exatamente. Mãe, você sabe, já te falei, mas esse prêmio é nosso. Você me deu a oportunidade, sem você eu não estaria na faculdade, você resistiu muita coisa, e a gente sabe que não é fácil no dia a dia, mas esse prêmio é nosso. Obrigado, Vitor. Ai, Valéria, isso não tem preço, né? Então, Vitor, você é um vencedor, de fato. Independentemente do... O prêmio é só a grande finalização, né? O grande final de tanto trabalho. Você é vencedor na assertividade, na dedicação, e no final das contas, na proposta de qualidade que você apresentou no seu trabalho, e apresentou também para o prêmio da Organização das Nações Unidas. Eu também não posso esquecer de agradecer, né, a Valéria, a Valéria, o Edson e a Norma. Sem eles eu teria desistido no meio do caminho, porque eu tentei desistir várias vezes, mas eles não deixaram. Então, sem eles nessa última etapa, todos os meus professores do curso em si, mas especialmente aos três, eles foram excepcionais. Não tenho o que reclamar. Me ajudaram muito, desde a parte que a gente fala, que é a parte da faculdade, do projeto, mas como parte pessoal também, conselho, para falar sobre o mercado de trabalho, explicar como funciona. Porque a gente tem uma imagem de como que é, mas a gente não sabe a realidade. E eles sempre me falaram, sempre me explicaram de como falar com o cliente. Então, assim, é incrível. É excepcional o suporte que eu tive. Valéria, nós estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, mas eu só queria complementar, né? Porque sempre que a gente faz um curso, a preocupação é o mercado de trabalho, né? Chegar no mercado de trabalho. Aí tem o estágio, né? É uma fase difícil, né? Então, assim, a hora que você já chega nesse patamar, realmente, para o corpo docente, eu acho que deve ser algo muito importante quando você já consegue colocar o aluno no mercado de trabalho, né, Valéria? Isso é verdade, sim, Malu. E é característica da Unip, é característica do Vitor, mas também do curso como um todo, essa inserção no mercado de trabalho. A maior parte dos alunos, dos colegas de sala, do Vitor, já estavam inseridos no mercado de trabalho desde o terceiro ano da faculdade, sexto semestre e em diante. O Vitor, ele está inserido no mercado de trabalho, que ele vem convidando os professores e os alunos para conhecer o estágio dele, que passou a ser o patrão dele, né, ele passou a trabalhar para o estagiador, né, pela empresa em que ele fez o estágio, por dois anos. Aí o Vitor pode falar se foram dois anos, se foi um ano e meio, e acabou fazendo eventos na própria empresa para que os alunos fossem conhecer o espaço de trabalho dele e conhecessem a atividade dele na empresa. Então, o Vitor é um aluno que, além de todo esse trabalho que ele teve, que ele relata, ele trabalhava oito horas, porque no meio do caminho ele estava já empregado. Então, o estágio dele foi CLT. Ele já, ele trabalhava oito horas por dia e fazia tudo isso. Como? Só Deus sabe. É muito bacana isso. Eu ouvi isso, porque, às vezes, a gente fala, no processo, eu pensei várias vezes, eu falei, gente, como que eu vou dar conta? Será que, tipo, será que só eu vejo o esforço, etc., e saber que os professores viam isso e entendiam isso é reconfortante, porque eu trabalho ainda no mercado de acabamentos, principalmente com essa parte de arquitetura, a parte de finalização, acabamentos finos, e é uma parte que é essencial da arquitetura, o arquiteto, ele tem que especificar e detalhar o acabamento, só que não é uma matéria que é responsabilidade da faculdade passar para a gente. Então, qual que era a minha ideia? Foi sempre de implantar esse conhecimento para as pessoas, porque, por exemplo, se eu indicar um piso errado, um acabamento errado para um lugar, ou utilizar uma argamassa errada, eu posso gerar um transtorno enorme se eu colocar um piso errado em uma área comercial. Então, a partir do momento que eu consegui jogar esse conhecimento para os meus colegas e saber que essa leva de arquitetos está indo para o mercado, está indo mais preparada, é muito bacana. Então, essa parte de introduzir outros conhecimentos complementares da faculdade foi super bacana a oportunidade que nós tivemos. Olha, gente, a conversa está ótima, mas o nosso tempo esgotou. Quero agradecer muitíssimo a você, Vitor, parabéns, vida longa para você, no teu trabalho, que você seja sempre muito bem sucedido e agradeço também a Valéria pela sua partilha aqui, professora, e fiquei muito feliz com as suas considerações. Muito obrigada, Vitor e Valéria. Obrigado você, Malu, e obrigado à faculdade e instituição pela oportunidade de estar vindo falar um pouquinho com vocês hoje. Obrigada também, Malu, e obrigada, Vitor, por essa oportunidade de matar a saudade, porque os alunos vão se formando e vão ficando distantes, a gente acaba tendo só uma recordação, aparece de vez em quando, ah, você vai aparecer, você vai participar da próxima jornada. Entendi. Anota na sua agenda, porque já tem uma participação dos prêmios dos alunos do campus, né? Vários alunos do campus receberam diferentes tipos de premiação, a da Organização das Nações Unidas no campus foi só você, mas tem três premiações do CAL no ano passado, se eu não me engano, que esses alunos também vão ser chamados para mostrar os seus trabalhos na jornada. E você... Olha, estou sabendo agora. É, que é isso mesmo. Obrigado. Olha só, entretenimento. Será informado da nossa logo, logo. Que legal, que legal. Obrigada, viu, gente? Até uma próxima. Parabéns a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.